A Vale, a Vale pra mim é assassina, tá? Você matou e nós estamos construindo. Você é assassina. Moro aqui no Campo Verde, Mário Campos. E a situação aqui está precária. Nós estamos vivendo um mundo de terror. O meu pai está lá na cama com 81 anos, com trauma. Eu estou fazendo tratamento psicológico também, tratamento psiquiatra, entendeu? A gente não pode ver nenhuma montanha, que a gente já fica com medo. Os atingidos não aceitam que o trem circule. Ele que leva o sangue que é os nossos minérios embora do nosso país. Eles não vão sair de lá até que tenha uma resposta concreta que não há circulação de forma alguma, nem só aqui em Brumadinho, mas também no Brasil, para que tenha um respeito, sim, às vítimas lá, às pessoas que morreram. E, claro, a continuidade da busca. Está querendo passar mel na nossa boca, mas a gente não vai engolir essa não, entendeu? O povo está ali fazendo a manifestação. Hoje não vai rodar trem. Nós pedimos que parem a linha de trem no dia 25. Estamos entregando o ofício com esse pedido. Esperamos que a Vale respeite. E a Vale respeite. Enquanto isso, o povo está aqui sofrendo. Nós não estamos querendo dinheiro manchado de sangue, não. Nós estamos querendo dinheiro direito nosso.